Bora, negão! Chega de derramato! E chega para o tomate! R$ 2,00 o que lá? Vai R$ 2,00, tá barato, né, patrão? Tá bom, tá bom, Pris, tá bom. Hoje o negão botou para a torre aqui. Tem feira que ele roubou. Tira do dedo não, mas tem feira que ele... Gostou, negão? E apoia R$ 10,00, tá enchei de derramato. E vamos lá! Olha aqui, R$ 2,00, R$ 2,00, R$ 2,00, R$ 2,00, R$ 2,00, R$ 2,00! Chega para R$ 2,00! A gente está direto de panelas. Feira do dia 16. Ainda tem milho por aqui, pessoal, ó. Milho, macaxeira. Tem também o cará aqui, né, patrão? O cará hoje é... Baixou, é R$ 3,00. Baixou o cará, foi? É. Três contas. É, agora não tem mais choro, não. O choro já caiu de uma vez. Nem tem choro, nem apelação. Não tem não, né. E a macaxeira, patrão? A macaxeira é R$ 3,00. Ainda tem o milho verde, né? O milho verde está fraquinho, mas... Dá para... Dá para o feio levar um pouquinho. É R$ 4,00 por R$ 2,00. R$ 4,00 por R$ 2,00, hein? Tem um coco gigante. O coco é R$ 2,00. R$ 2,00. É. E quem quiser comprar, pode me procurar. Pode procurar que está na casa, está no lugar certo. Olha aqui, pessoal. Diz que o cará não tem choro, não, viu? R$ 3,00 e o coco seco. R$ 2,50. Para fazer a cocada, né? É, fazer a cocada. Olha aqui, pessoal. Coco, R$ 2,50. A gente está direto de panela. Senta o dedo no like, rapaz. Estou vendo aqui jaca. Olha cada lapo de jaca por aqui, olha. Olha a jaca. Está de conta aqui a jaca, Lenil do Júnior? A jaca não é minha, não. Mas eu venho por 10. O Lenil disse que está venindo por 10 aqui, pessoal. Apesar de não ser dele, né? Olha isso. Eita que a chuva começou a cair, viu? Está caindo uma chuvinha, rabai. Vamos lá. E senta o dedo no like. E tome banana. A banana aqui está madura, né, patrão? Está madura. Está R$ 3,00 a duza. E a anã está R$ 4,00 a duza. Olha, a Aninha tem um limão. O limão está R$ 2,00 o pacote. Também tem caixa de banana, velho. Caixa de banana está R$ 5,00. R$ 5,00 quanto o caixa? Está barato para caramba, viu? Eita, está preço de banana. Só em panela mesmo. E quem quiser comprar. E quem quiser pode vir até aqui, viu? É só procurar. O galego da banana. Olha, o galego vendo cacho de bananas por R$ 5,00. R$ 5,00, muito barato. Você traz de onde a banana? A banana vem lá do Jodiá, lá da mata. Eita, lá da mata. É. Olha aqui, pessoal. E a banana está madura, hein? Está madura. R$ 5,00 o caixa. E vamos girando. Olha lá em banana, pessoal. Olha aqui, a gente também tem banana, rapaz. Tem até a banana maçã aqui, né, patrão? É, maçã. Está de quanto a de luxo? Está R$ 5,00 hoje. R$ 5,00? R$ 5,00 agora. Eles agora pagam o parque. Hoje o senhor disse que é dia de tirar o parque. Hoje é dia de eles tirarem o parque. É muito dinheiro, hein? É muito dinheiro, né, padrão? E a prata está de quanto? A prata de R$ 2,50. R$ 2,00 aqui, pessoal. A partir de R$ 2,00 é o preço da banana. E tome banana. E quem quiser comprar... Quem quiser comprar pode cortar papel. Chega para cá, né? É. É, bunda. Não tem mais horas, né, padrão? Eu agradeço muito o trabalho dessa pessoa que está aqui com os faldamentos completos, celular gravando e a cama trombeta, está entendendo? Eu agradeço muito aqui ao sargento Madeira, conhecido por Capilé. O trabalho dele está ótimo, trabalhando de banca a banca. Obrigado, meu prefeito. E senta o dedo no like. Olha, a chuva está caindo aqui, pessoal. A chuvinha, né? Eita, que hoje está frio. É dia de comer espetinho, rapaz. E aqui tem uma variedade boa. Está a partir de quanto, patrão? R$ 3,00, potência. Olha, R$ 3,00? É, R$ 3,00. Olha só os tipos de espetinho que o senhor tem. Tem, olha. Tem a tripa, tem asa. Tripa? Tripa, tripa de boi. A tripinha. Rapaz, tripinha aqui, gente. Olha a tripa. Sim, a salsichão. Eita. Carne de porco. E tudo, é tudo variado aqui. Já tem gente com água na boca em casa, viu? Tem, tem. É verdade. E quem quiser comprar um espetinho. É só falar com o negão do espetinho. É o negão do espetinho, pessoal. Tem até tripa. Sim. Eita, rapaz, tripa. É bom demais, viu? Olha lá. E vamos girando. E tome mercadoria. Aqui tem banana até mais horas, né, Salula? Meu irmão, tudo bomzinho, meu irmão? Tudo bem. Olha a banana barata hoje, olha. R$ 2,50 a duza hoje, olha. Olha. Banana de quase dá R$ 2,50. Venha comprar, Luiz. Baratinho. A duza da banana agora é R$ 2,50 agora. Chega pra cá. O preço está bom, né, senhora? O preço é bom. Muito bom. E ele e eu, eu sou freguesinha, eu sou freguesa dele. É mesmo? Eu gosto muito dele, comprar ele. E ele ajeita a pessoa, só o precinho baratinho. Tem um ajeitadozinho, né? Tem um ajeitadozinho. É, Luiz, é gente. Tem um chorinho nessa lua. Aqui tem um chorinho, freguesa, não tem dinheiro, também leva também a mesma coisa. Bota pra ver na televisão. Tá certo. Olha aqui. Chega pra vanga do seu Lula. Obrigado, viu? Obrigado. E senta o dedo no like. A gente está direto de panelas. Tem bananas também aqui, pessoal. Olha lá. E aqui tem um neguinho, rapaz. Cadê o neguinho da economia? Eu acho que o neguinho deu uma saída. Olha o neguinho da economia. Bom dia, neguinho. Ele passeou no Tentumato, deu reais. Rapaz, por duas compras, neguinho. Então é um balaião. É um balaio. É um balaio, é um balaio. É um balaio bom. O tomate baixou o preço. O neguinho baixou o preço aqui. Baixou mais de preço. Estava muito quente. Três por dois. Pimentão, pimentão. Três por dois aqui. Pimentão, três é dois. Lapa de pimentão, né? Oxe, já põe. E ainda tem a laranja. Laranja, cinco por dois. Laranja boa. Fazer suco. Fazer suco. Limão aí. Tem limão também. Limão bom. Três por dois. Três por dois, neguinho. É. Três por dois, bom. Barato mesmo aqui. Quem quiser comprar, procura. Vem falar, neguinho. Repolho bom. Tá de quanto repolho? Dois reais. E o pepino? Três por dois. Tudo é bom aqui o preço. Três por dois também. Olha aí. Preço bom, valeu. Pra que pagar mais? Vem comprar barato, neguinho. Não, pagar mais o quê? Já tá bom demais. Esse neguinho é desenrolado. A gente tá direto de panelas. Fala aí, neguinho, rapaz. Neguinho da galinha. Neguinho da galinha. Bom dia, neguinho. Oxe, meu amigo. Bom dia. E as galinhas, neguinho? Vamos mostrar as galinhas aqui, ó. Eita, que o neguinho hoje pegou de surpresa. Eu tava no meio doinho, homem. Tava no meio do meio doinho. E aquele galinha? Ele é o campeão, meu filho. É só pra tirar foto mesmo. É o campeão que vem na feira, né? É o campeão. Peço por miga. Mas tem um melhor, o mais bom aqui, cara. Olha lá, rapaz. Tem um. Chega, tá amarelinho, né? Isso aqui, três quilos na digital. Três quilos na digital. Olha. Olha que lapa de frango aqui, pessoal. Mas já foi, saiu já, graças a Deus. Olha, isso aqui é de trinta e cinco, quarenta, vinte. Mas tem até de vinte, ó. Que promoção. Mas tem um chorinho, né, Guilherme? É, tem um chorinho, tem um chorinho. Um chorinho desse aqui cai pra vinte e dois, né? Mas hoje tá caindo água, né? Tá caindo água. Tá vendo? Deus quiser, vai chover mal. Vai chover mal. Olha a franguinha aqui, ó. Olha de quanto. Isso aqui é de trinta. Trinta, como é? Olha aí, pessoal. Tem aí, esse aqui pode ser quarenta e cinco, que é... Não é qualquer um que tem ele, não. Esse é o galo ornamental, né? Exatamente. Isso aí, pra o cara achar um desses aí, tem que ser campeão. Isso é raridade, né, Guilherme? Isso é uma alegria. Quando vende e quando sai. É duas alegrias. É duas alegrias. E quem quiser comprar uma galinha, procura o Neguinho. Pode procurar o Neguinho, né? Então, aqui, vinte e quatro horas no ar. Panelas. Panelas, cupira, cruze, casa, em todo lugar. Onde que der, vende e compra também. Pô, aí se o Galo já quiser vender também. Se quiser, pode me procurar também, que nós estamos na área também, né? Neguinho é desenrolado. É, tô sentindo o preço, né? Compra até a injeção na testa. Tem que ser desenrolado. O Expedito já tá ali, ó. Tá ali na banana. Tá na banana. Não tava esquecendo, né? Não tava esquecendo das galinhas, tava já na banana. Olha a banana. Eita, o Expedito tá por aqui também, né, Expedito? Bom dia, Expedito. Bom dia, doutor. Tá vindo a banana também, hein? Já, pô. E o que o Bananá tá aqui, mano? Tá de quanto as bananas? A cinco reais, doso. Eita, rapa. E tem as galinhas? As galinhas também tem. E quantas franguinhas? Tá de quinze, de vinte. A partir de quinze e quanto? É, a maior já foi. E a menor é de tráfego. As maiores já levaram pra panela? As maiores já foram. Eles esperaram, os donos já levaram. Agora tá esperando os donos que tá surto. Vamos usar pra quem quer, né, né? É ali, mais um casalzinho ali. Tá chegando mais um casal aqui, hein? É um casal. A de quanto ali? É trinta e cinco. E é de capoeira? Eu acho que de capoeira é original, mano. Original? Original. Quem quiser comprar? Não, cara, não. Quem quer ver pode ter um cabalastro aí, mas ainda não. Aí é tudo original mesmo. Tem gente que até pinta, né? É, eu acho que tá arrumadinho. O Jair disse que tá pintando as galinhas. Mas tô com uma propaganda bonita do Jair mesmo. O neninho do Cajá disse que é doido pra te conhecer, neguinho. E é, né? O rato, então tem que ir. Ele trabalha com venda de galinhas lá em Nagedo. E é, né? O neguinho é simpato demais. Mas tá que ir pra aquele lado lá mesmo? Tá caindo. Mas nós temos que ir também. Tá caindo. Ó, isso aqui é tão capoeira que ele deu um pulo daqui e caiu aqui no chão. Um abraço do neninho do Cajá. Valeu, meu neguinho do Cajá. Um abraço mesmo. Ó o neguinho aí, gente. Valeu. E vamos lá. A gente tá direto de panelas. É uma feira fantástica. E vamos girando pro lado de cá, pessoal. Olha lá. Aqui tem mercadoria na bacia, Rafa. Ó, baciada. Tem abacaxi bonita aqui, rapaz. Ó, é melancia. Olha lá. E vamos girando. Hoje é dia 16, pessoal. É 16 de julho. Será que a gente vai encontrar? É a dona Dulce. A mulher do ovo, hein? Aqui ainda tem, ó. A melancia tá de quanto, patrão? Boa, meu patrão. 3 real o pedaço. Essa maior aí é de 6. A banda é 12 e a linteira é 24. A melancia deu uma aumentada boa. Agora tá caro. Agora é boa. No inverno, né? Foi? No inverno, a melancia. No inverno, a melancia fica fraca e diminui a quantidade, né? Aí fica caro o preço. Quem quiser comprar pode ir pra cá. Pode ir pra barraca de nuca. Aqui nós tem boi. Olha aqui, pessoal. Olha a melancia. E laranja de quanto? Laranja mesmo. 5x2. 5x2 aqui. Doce feito mel aí pro mel. Aqui é bem docinha. Doce feito mel. Chega pra cá. Vamos girando direto de panelas. E tome mercadoria. Aqui também tem maçã na promoção, rabai. A partir de quanto a maçã aqui, patrão? A maçã 3x2. 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 Para o maçã. Olha aqui, tá na promoção. Chega pra cá. E vamos girando. Aqui também tem um coco verde, né, patrão? Opa, amigo. Tá de quanto aqui, patrão? A dois reais, meu amigo. Doce conto. Doce conto. Barato demais. É da sua plantação, hein? É não, é compra. É de compra. É compra. E quem quiser comprar um coco. Porra, é só falar com o Josias. É o Josias do coco. Olha o coco verde aqui, pessoal. Obrigado aí, viu, Josias. Eita, a água de coco é boa demais, né? Ô, docinha que nem mel. Tá feito de mel. E a pôr. Vamos tomar água de coco. É, pra hidratar, né? Obrigado aí, viu? Falou. E vamos girando. Olha o caju bonito. Tá de quanto, patrão? Tá de 8x5, moral. E tem na bacia. Tem na bacia também. É bacia de dois. Eita, rapaz. Ali tem o chorinho, né? Tem, tem o chorinho, sim. E quem quiser comprar um caju. É aqui na barraquinha de Matheus. Olha o Matheus aqui. Fazer o suco, né, Matheus? É isso aí. Fazer o suco. Vitamina C aqui. É bom demais. Chega pra cá. A gente tá direto de panelas. Tem de tudo aqui, rapaz. E como é que tá a venda do choque, padrão? Opa, tudo bom? Opa, choque. Chote diz aí de 20 reais aí, viu? O senhor falou 20 e quanto? 20 e quanto. Masculina, feminina de 22. Olha aqui, pessoal. Tem aqui a 19 reais, feminina, viu? Calçadinho de 33 reais aí. 33 e quanto aqui, ó. Feminina. A variedade é grande, né? Masculina tem de 30 reais. É preço... Preço tá atacado, viu? Quem quiser comprar. Pode vir aqui, panela. Panela, grexina, caruarona, sulanca. Todo quanto eu tô. Eita, chega pra cá, tia. Olha as calças. A gente tá direto de panelas. Vamos girando. Olha, e aqui o pessoal tá fazendo os molhos de batata, rapaz. Eita, molho de batata. O senhor caprichou aqui, né, Madrão? Foi, caprichei. É dois reais o molho de batata. É o irmão do barrão, né? É o irmão do barrão. Eita, dois contos. É, dois contos. Ah, mas esse é um cozinhado, né? Esse é um cozinhado bom, né, não? Quem gosta disso muito é o barrão. É o barrão, né? O barrão como que sai a febre. Ele entra na batata. Ele entra com força mesmo. Aqui, gente, dois contos, tá barato, né? Não, tá barato, não dá não. E segundo, eu vou pra cruz, se Deus quiser. E lá vai ter batata também, não? Não, não, só o coentro mesmo. Só o coentro? Só o coentro. Olha, gente, dois contos a batata, hein? Olha a tuia aqui, ó. Eita, vem pra cá. A gente tá direto de panelas. Aqui também tem chuchu. Ó o chuchu, raba. E tem até mangue e espada, né, seu Ita? É, filho de Deus. É uma manguinha por aqui, filho de Deus. A de quanta mangue e espada? A manguinha tá barata, é seis por dois. Seis por dois, pessoal. É, seis por dois as manguinhas. A bicha tá madura. Tá madurinha já, madura. Tá também, ó, tá terminando a safra. É fim de safra. Tá, tá fim de safra. Eita, até a mangue. A manga é boa demais, né, patrão? É boa, né, mano? Depois do almoço, hein? Boa, rapaz. Mas como que se deita, hein? Tô bom, é. E quem quiser comprar com o seu Ita. É, vem aqui no banquinho de Ita. E amanhã não bola com o Pai de Deus, viu? Apegado, né? É, até vou atender os clientes por lá. Tá, certo? Olha a manga. Manga e espada, pessoal. Ó, tá madura, hein? E senta o dedo no like. A gente tá direto de panelas. A chuva tá caindo. Olha a chuva. Tá chovendo. Eita, rapaz, que a feira tá boa, viu? Olha aqui, pessoal. E tome mercadoria, né? Aqui a gente tem o coentro, rapaz. Tá de quanto cheiroso, jovem? Ana. Tá de quanto? Tá de dois. Dois contos, é? Dois contos aqui, pessoal. Dois contos, dois contos. E vamos lá. Aqui também tem, ó. Hum, machixe. Quiabo. Hum, delícia. E vamos girando. Olha, eu não sei se a gente vai encontrar a dona doce, rapaz. Gente do céu. O que que é isso, jovem? Bom dia. É, machixe do baralho. Isso é um machixe. Tá um mapa de machixe, né, tia? É gostoso esse machixe. A senhora já comeu desse aí, já? Já comi, já prantei dele. É mesmo? Mas você tem gosto do machixe tradicional, não? Não, o gosto dele é outro gosto. Ele é mais gostoso ainda. É mais gostoso, hein? Agora, benza, deu. Parece uma berinjela, né? Gigante. Tá de quanto? A mulher tá linda. Cinco reais. Cinco conto. É bom de conta. Dá uma panelada, né? Dá uma panelada boa, viu? Ah, pigelada. Estorradinho numa carne de boi ou numa galinha, é bom demais. Nem cachorro come, né? Poxa, como o quê? Sem dar tempo. E ninguém vai dar, nem vai sobrar. E ninguém vai dar. Olha aqui, pessoal. Gente do céu, um machixe por cinco conto. É da sua plantação, hein? É da minha plantação mesmo. É lá do Brejinho, não é? É do Brejinho, é. Lá no Brejinho a terra tá boa, né, senhora? É a terra revolta demais lá. Um machixe desse tamanho, hein? Tem maior. Tem maior, é? Tem maior. É mesmo? É, tem maior. Desse tamanho? Olha o machixe, rá, velho. Não é conversa de plantadora, não, né? Não, é não. É que esquisito de ver. É mesmo? É. Tem maior mesmo. Agora, pra comer machixe desse tamanho, tem que ser uma família toda, né? É, mas na verdade a pessoa não bota tudo no fogo, né? Bota só um pedacinho e deixa o outro pôr. Bota só um pedacinho, né, senhora? É, né? Vamos lá, brincadeira, atenção, viu? A gente tá direto de panelas. É o machixe gigante, rá, vai lá do Brejinho, viu? É, eu nasci naquela serra, pessoal. Brejinho. E senta o dedo no like. Olha, não sei se a dona Dulce ainda tá na feira, não, pessoal. Hoje a gente chegou tarde, né? É, na semana passada o campo chegou cedo, só que hoje, rapaz, a correria foi grande, viu? A dona Dulce tá ali. Deixa fazer uma surpresa a ela, pessoal. Olha a dona Dulce. Ela não viu a gente, não, viu? Dona Dulce! Bom dia! Eita, que hoje eu cheguei tarde, não foi, dona Dulce? Mas eu tô aqui na tua esquerda. Olha, a dona Dulce tá elegante. Eita, vai te esperar, não me espera não, senão eu pego assim na tua guerra. Não, vou esperar, vou esperar. Vamos lá. Vamos lá. Olha, João de Pedro. Isso daí que tu tomou atenção. Se vai... Olha, olha. Olha. Tu vai levar um leito? Vamos levar um leito pra casa. A dona Dulce vai fazer a apresentação, pessoal. Ela já separou a asa. Olha. Olha. Ih, cadê a coxa? Olha, tem a coxa. Não, tá bom. Bora, irmão. Atenção, Brasil. Olha, Bezinho, isso tá duro. Não tá balançando, não. Isso tem que ser mole. O negócio tá meio duro, né, dona Dulce? É. Olha, tem que ser mole. Dona Dulce. Falou que o negócio não tá balançando, não, pessoal. A minha irmã é bola. E essa tem que ser mole. Vamos. Olha. Não, deixa eu ver. Vai, None. Toma, None. Vai, nada. Olha, None. E agora é pra tu, é tua cara. Bora. Olha, Cis. Olha, Antônio José. E ela veio com a chapa, viu? Olha isso, Brasil. Olha a coxa. Meu Deus do céu. Olha. Ela já vai botar a batizada, né? Olha. Atenção, Brasil. Viu? Ei. A pretiguela que desceu ela, viu? Olha lá. Olha a balançada. Olha aqui, irmão. Olha, irmão. Satisfação e servir bem. Olha, meu irmão e a turma. Uma lapa de coxa. E vai vir o ovo. Olha, vai ter ovo. Olha a batida, hein? Olha, minha sobrinha. Duas bolas. A dona Dulce traga uns dois ovos pra sobrinha, né? Um, dois. É. É pra ela. As duas bolas só faz o guiar. Eita, dona Dulce. Olha. Ela agora tá balançando, né, dona Dulce? Oi. Olha. A dona Dulce gostou, foi da coxa, pessoal. Olha. Agora vem cá, pai. Vem cá. Olha. Aqui é meu irmão. Vem aqui. Filma aqui. Toma. Oferece a Cissa. A minha irmã. A Cissa é pra você. É. Ai, tudo dia assim. Mas ela vai comer, não. Não, ela não come, não. Agora balança assim pra Cissa. Pra Cissa e Tonho. É, pra Cissa e outro aí, José. É, tá bom. Sim. Pronto. E as duas bolas aqui pra Rosa. Pra Rosa. Ó, Rosa. E as duas bolas aqui. Essas duas bolas pra Tonho. Ó, dona. Dona não. Eita, dona Dulce. Não, não sabe. É que vai comer. A pãe tá seca. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Hum, hum. Eita, dona Dulce. Hoje tá com uma chá pra pessoal. Hum, hum, hum. O que quer comer? O pessoal já tá ali. De boca aberta, hein, dona Dulce. Ó. Tá todo mundo se inveja, ó. Que chacoado. Aqui vai pra todos os açougueiros. Aqui o mamulengo. Eita, pessoal do açougue. Pra todos os açougueiros. Ó, velhinho, olha. Olha aqui. Aqui, ó. Aqui vai. Aqui vai pra meu cunhado. Aqui, ó. Ó, mano. Como tá José? Aqui, ó. A coxa tá uma delícia, pessoal. E as duas bolas. E os ovos. E foi feita a apresentação. E já tá feito, né? Deus abençoe, dona Dulce. E agora tá aqui os camarão. Olha, tem camarão, né? Olha, tem camarão. Olha aqui, pessoal. Olha. Olha, Rosa. Olha as duas bolas. Chegou aqui, ó. Deixa em mão. Olha aqui. Olha aqui. Hã? Aqui. Olha, Rosa. Olha a minha sobrinha. As duas bolas. Eita, dona Dulce. A gente tá direto de panelas. É um show, dona Dulce, pessoal. E aqui tem muita mercadoria. Olha o queijo. Tá bem quanto o queijo hoje, patrão? O queijo é R$30,00, patrão. O queijo tá muito acasado, né? O queijo tá pegando fogo, viu? O queijo tá caro. Aqui é da qualidade, ó. Eita. E birajuba. Esse vem direto de birajuba. A terra do queijo. Cachoeirinha e birajuba. E o de manteiga? Manteiga tá de 40 quilos. 40 reais do quilo. E a manteiga? A manteiga tá de 7, o potinho. 7 reais. Tem a de garrafa. Garrafinha é 6. 6 reais. E de bolo também, patrão? O bolinho de maidoca tá acabando já. Maidoca, bilho, macaxeira. 10 reais do quilo. E quem quiser comprar, o jôner, diretamente de birajuba, aquela terra abençoada. Oi, da terra do queijo de coalho. Obrigado, cara. Felicidade. E senta o dedo do like. Tá de quanto frega batido, patrão? 11 reais. 11, 11. Opa, baixou, foi? Baixou, baixou. É promoção. 11 conto aqui, pessoal. Olha aqui, ó. 11 conto, rabai. O preço aqui tá bom, hein? Olha lá. A gente tá direto de panelas. E aqui tá 10,99, olha. Olha lá. Olha aí, todo mundo comprando aqui, ó. Eita, que o preço tá bom, né, meu irmão de casa? O preço tá ótimo. Pelo menos dá pra gente sair um pouco da carne de gado, hein? Muito bem. E comprar a carne de frango, abatinho. Carne de frango, é isso aí. Mas é delícia. A carne de frango aí, ó. Tudo bem? Senta o dedo no like. Tudo bem? Tudo bem. Tá desmochando a feira? É. Lembra de mim, de agressiva? E a senhora tem família aqui, hein? É, eu moro... Eu tenho minha família aqui do sítio, Santa Cruz. É, aí eu moro lá e aqui, no mesmo tempo. E o parceiro da feira. É isso. A feira de panelas é boa, né? É boinha. É um verão. É. Vamos lá. A gente tá direto de panelas. Vamos ver o preço da carne, pessoal. Tá chegando ali um açougue, né? E tá chovendo aqui, ó. Olha a chuva. Eita, rapaz. Tá uma chuva que eu vou te contar. E agora, chegando a macaxeira aqui, ó. A feira já tá acabando a macaxeira, né, patrão? Boa, é boa. E quanto quilo? Dois real. Quanto? Dois. Dois conto, patrão. Dois real. Parado. Tá parado pra dar uma macaxeira, né? Dois conto aqui, pessoal, ó. Eita, chega pra cá, ó. Olha o tomate. Rapaz, baixou também o preço do tomate aqui, viu? Até o tomate baixou, foi? Baixou. Dois, patrão. Pra baixar essas coisas. Tem de baixar, né, patrão? Tem de baixar. Ó, tem de baixar. Pra gente comprar, né? Então a mercadoria tá somendo. Mas eu vou ganhar pra presidente. O senhor tem que ganhar pra presidente, né? E se o senhor for eleito, o senhor vai fazer o quê? Se o senhor ganhar pra presidente, vai fazer o quê? Vou baixar as mercadorias pra os povos comprar mais. Eita, qual o seu nome? Francisco Pedro de França. Vamos votar no Francisco, pessoal, pra presidente. Cunha é no Francisco. A gente tá direto de panela. Ó, o Léo tá por aqui. Bom dia, Léo. Bom dia, cara. A feira tá bonita, né? Tá beleza. Tá gastando, Léo. Amacaxeira, hoje eu tô gastando, Léo. Ó, é. Perguntou o preço da amacaxeira. Quer levar uns 4 quilos? Pega aí. Nada. Perguntou o preço, Léo? Não tem não. Olha aí, esse é o Léo. Mas quer levar um quilo? Obrigado aí, viu, Léo? Quer levar? Muito grato. Eu pago. Obrigado, viu, Léo? Gente, vamos ver o preço da carne. Eita, que hoje a gente encontrou até o candidato a presidente, viu? É, rapaz. O candidato a presidente. Essa foi boa, pessoal. A gente tá chegando no açougue. Eita, que o Campos hoje chegou tarde aqui, ó. Mas a gente tem carne por aqui, pessoal. E tome carne. Olha lá. A carne já tá acabando, né? Tá acabando, viu? Tá primeiro, João. Quanto quilo? 23. 23. Quanto aqui, ó. Eita, rapaz. Tem chorinho aqui ou não? Tem, tem. Tem que ter. Olha o colchãozinho de pouco, né? Ah, de quanto? 15 e quanto agora. 15 e quanto o suíno. E quem quiser comprar... Falar com o Jaime. Chega pra cá, pessoal. A gente tá direto de panelas. Hoje a feira foi fechada, né? Rapada, tô boa. Primeira. Só tem o fígado agora. Olha, tá de quanto o fígado? 25. 25, né? E os pezinhos que sobram lá? E dois pés de porco. É, 5 reais mesmo. 5 gloto. É, pra terminar. E a banha acabou? A banha acabou. Vende em tudo, graças a Deus. Quem quiser cobrar... Falar com o Jato, sou o Zé Bello. Chega pra cá, pessoal. A banha acabou. Tem fígado. E esse garoto bonito? Eita, o garoto foi embora. Aqui tem o Campolino Júnior. Sabe quanto é que é a carne, patrão? Bom dia, meu patrão. Tá de 25 aqui, aí. Aqui é de luxo, né? É. Cupim. Um pedacinho de cupim. Opa! E a me diz a... A cidade é de 22. 22. 22 a 5 costelinha. Mesmo preço. Preço excelente, né? E a paleta é de 25. E o chamarão? O chamarão é 18 reais agora. 18 votos. E quem quiser comprar, chega pra cá. Falar com o Campolino Machamp. É o Campolino. Olha, aqui tem um porco. Olha a lápa do suíno aqui, gente. Ó. Rapaz, é um suíno gigante. Olha, deixa eu fazer a foto aqui, pessoal. A gente tá direto de panela. Centro dedo no Laíque. E a feira, muita carne. Tem muita carne por aqui. E o Campolino tá pegado na negociação. Hoje eu tô teitorando hoje, assim, ó. Eu tô vendendo. Sabe quanto? 24. Tem o chorinho ainda. Aqui de 24, ó. Foi. Hoje deve... Que chame-se mojar aqui da carne. Agora tem o meu pôr e pôr assim, ó. Já tá acabando, né, Campolino? Dá a censada dele, veja. Deu 31 a roupa dele. 31? 31. Eu cortei sozinho. É uma lápia de boi, hein? Uma lápia de boi bonita aí. O Campolino só vai ter testado. Só vai ter testado. Aqui do meu pai foi arraio. Olha aí. Olha o arraio aí, gente. Eita. A gente tá direto de panela. Centro dedo no Laíque. Vamos seguindo por aqui, pessoal. Aqui também tem o suíno aqui, né, Paz? E aí, Campolino? Beleza, meu amigo? Você tá acabando, hein? Já, eu já terminei hoje, Campolino. Não sei a baleia. Fechou pra balança. Fechei, graças a Deus por hoje. Tava de quanto? Tava saindo na média de 17 reais, Campolino. O porco deu uma metadinha um pouquinho. Mas quem quiser comprar um suíno em qualidade. Zé Baleia do porco bom. Tem que chegar cedo, né? Tem que chegar cedo. Olha aí, pessoal. Valeu, mano. Acabou. A gente tá direto de panelas e tome, cara. Aqui tem mó cotorra, bai. É o famoso quebra-cama, né, Padre? Essa é a primeira. A de quanto bichão aqui? 20 reais aqui. Aqui é a peça, né? É, cada um. Olha aí, gente. Então fica aqui a 18 reais. Certo. E os miudinhos? Mildinho é 15. Tripa, bucho. É, tudo 15 reais. E o suíno, patrão? E o suíno, patrão? E o suíno também aqui, ó. 16 reais, costela. 16 reais. Primeiro. E assim também. Tudo preço só hoje. E quem quiser comprar uma carne de qualidade. Só vai falar com o Tiago. Chega aqui pro Tiago. A gente tá chegando hoje um pouquinho fora do horário, rapa. E a dona Rosa tá por aqui, né, dona Rosa? Bom dia, hein? Bom dia, cara. E quantos miudinhos? 100 reais. Eita, miudinho é sucesso, né? É, tá lá de mão, senhor. E quem quiser comprar, a dona Rosa tá aqui. Obrigado, viu? Nada. E senta o dedo no like. Rapaz, olha o Tata. O Tata tá por aqui. Tata e quanto, Tata? Tá 27, capô, hoje. 27? É, 27. Aí é bode. Aí é bode, bode garantido. Legítimo. Legítimo. Olha aí, pessoal. Só que nem que nem que é o rabo. O rabo tem rabo mais não hoje, não. Eita, levaram. O Tiago tem o rabo. Levaram o rabo hoje, pessoal. O Tiago tem o rabo, pegou o pegue. O Tiago tá pegado aqui na negociação, ó. O Fua também tá por aqui pegado. Primeiro, hoje eu tô aqui pegado aqui. Hoje é promoção, carne de 20 reais. 20 conto. A partir de 20 reais. Agora o Fua disse que é pra vender barato. 20 conto aqui, pessoal. Baixou. Vem cobrar o Fua. Vem cobrar o Fua.